Nesse vídeo você vai conhecer tudo que se falou sobre felicidade em filosofia até hoje Você sabe, eu tô exagerando Mas pra chamar sua atenção pro fato de que eu organizei aqui nesse vídeo Historicamente o que foi trabalhado em filosofia pelos principais filósofos Sobre felicidade até a metade, um pedaço da idade moderna Significa que esse é o primeiro vídeo de uma série, de dois, de três, não sei Vamos ver quanto que vai render isso aí e quanto que vocês vão engajar também aqui Mas aqui estão os principais filósofos e as principais teorias sobre a felicidade na idade antiga Na idade medieval e também um pouco da idade moderna Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Esse vídeo aqui, como eu falei na abertura, ele vai servir como uma espécie de itinerário Uma porta de entrada pro tema da felicidade ou mais Isso é super importante pra você recapitular o tema da felicidade na filosofia E vai servir também pra adicionar talvez uma ou duas referências que muitos de nós não temos em relação ao tema Mas antes da gente começar esse caminho aqui, já vou pedir no comecinho do vídeo Se inscreva no canal se você é novo por aqui Bem-vindo, bem-vinda, né? Mas também não se esqueça de curtir o vídeo É muito importante pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas Então eu vou começar pedindo pra você prestar atenção nessa frase de Blaise Pascal Que pode ser que ela, de alguma maneira, resuma o que a gente vai conversar aqui hoje Todo homem quer ser feliz, inclusive o que vai se enforcar Se ele se enforca, é pra escapar da infelicidade E escapar da infelicidade ainda é se aproximar, pelo menos tanto quanto possível, de uma certa felicidade Essa frase, que faz parte do livro Pensamentos, né? Do Pascal, como eu falei Ela se trata de uma expressão até bem forte No sentido de que todos os seres humanos Sem exceção, eu, você, todos nós Nós desejamos de alguma forma De uma forma ou de outra, né? A tal felicidade Você concorda com isso? Mas antes de você concordar ou discordar Vamos lá então pro itinerário de saber o que é a tal felicidade Porque depois a gente pode até voltar nessa passagem e pensá-la melhor O primeiro filósofo, pensador, assim, fazer essa pergunta, né? Sobre a felicidade na humanidade E até tentar, assim, organizar a temática de forma filosófica É Aristóteles Pra Aristóteles, a felicidade é o objetivo supremo da vida humana E ela só pode ser alcançada por meio da prática Uma prática virtuosa Inclusive, a partir de agora eu vou citar um montão de vídeo no canal Tem vídeo no canal sobre Aristóteles E pra que eu não fique parando toda hora Ou eu vou apontar Ou eu vou dizer vídeo no canal Tá? Pra você ficar atento Mas ou fique olhando aqui os cards Ou olha aqui embaixo na descrição do vídeo Que vão estar elencados os vídeos Que vão complementar esse aqui Muita coisa eu já conversei aqui em outros momentos Aristóteles, inclusive, dedicou esse assunto Exclusivamente no início de um de seus livros É ética e anicômago, né? Essa obra, inclusive, ela se desenvolve a partir do problema da felicidade Que ele vai chamar ali de eudaimonia Ali, logo no primeiro capítulo, como eu falei É o que vai dar motor para as discussões Sobre o que é ética, o que é virtude, o que é moral E Aristóteles deixa muito claro que o campo da filosofia Chamado ética Que se funda exclusivamente pelos problemas Com relação às nossas ações, às ações humanas Ele deve ser o campo por excelência Onde a gente deve falar sobre o assunto de felicidade Não existe falar sobre ética sem falar sobre felicidade Já que tudo o que a gente faz Todas as nossas atitudes Elas buscam como finalidade a felicidade A única coisa na existência humana Que possui uma finalidade em si mesma É a felicidade Não tem nada depois dela Em resumo, para Aristóteles A felicidade é a realização plena Das capacidades humanas Por meio da prática virtuosa E da participação ativa na vida social E também buscando isso através da virtude do meio termo Essa felicidade, então, se torna uma espécie de ideal Que a gente tem que buscar ao longo da vida Como um horizonte, né? Que a gente tem que alcançar E não ser buscada por prazeres imediatos Ou satisfação individual Vamos falar agora do epicurismo e do estoicismo Avançando aqui um pouquinho no tempo A gente chega, então, no período das escolas helenistas Sendo as mais importantes O epicurismo e o estoicismo Nessas duas linhas de pensamento Da filosofia antiga Grega e romana também, né? A felicidade, ela se reconfigura Ela se remodela Como uma conquista pessoal da ataraxia Ou seja, uma espécie de paz De equilíbrio interior Na filosofia epicurista A ataraxia está relacionada A um estado interior de tranquilidade Que é alcançado através de uma vida simples E minimizando desejos, medos Para conquistar o quê? Um pleno prazer no cotidiano e na vida Ou seja, para eles Para os epicuristas Ser feliz significa aproveitar a vida Os prazeres naturais Necessários E mais Esses prazeres Eles têm que ser regulados pela razão Epicuro acreditava que Tirando os desejos desnecessários Ou não naturais, né? Evitando dor e o medo A pessoa podia atingir Um estado maior de imperturbabilidade E experimentar, então, ali A verdadeira felicidade Que não estava ligada diretamente Às coisas da pólis da cidade Por outro lado, o grupo dos estoicos Eles acreditavam que Essa mesma ataraxia Em perturbabilidade Ela poderia ser alcançada Através da prática da virtude Do autocontrole Do desenvolvimento de uma Atitude de aceitação Amorfate em relação às coisas Que estão além do nosso controle Amorfate Tudo isso tem aqui no canal, tá? Eles estavam, assim, então Enfatizando a importância De distinguir Entre aquilo que está No nosso controle No nosso poder Por exemplo, nossos pensamentos Desejos, ações E aquilo que não está No nosso controle Os eventos externos A natureza A opinião dos outros, né? Já que Tudo aquilo que está Fora do nosso controle Do nosso poder Pode nos levar Para o sofrimento E se a gente der Atenção a isso O sofrimento Ele vai tomar conta da gente Então como é que eu sou feliz? Não dando atenção Aquilo que não está fora Aquilo que está fora Do nosso controle, né? Bom, vamos agora Para o período medieval Começando, então Começando não Que agora eu selecionei Só ele por enquanto, tá? Santo Agostinho Vamos falar Do santo Que retomou ali A filosofia platônica, tá? E meio que cristianizou Essa abordagem Bom, Agostinho Argumentava que os seres humanos Eles têm um desejo Inato de felicidade Mas muitas vezes Esses seres humanos Eles procuram Satisfazer esse desejo De maneiras equivocadas O desejo de felicidade Está dentro Na alma E eles tentam Procurar essa felicidade Fora Inclusive Quando Nas suas confissões Ele vai dizer Que Procurava fora Aquilo que estava dentro Nesse caso Se referindo até A Deus mesmo E aí ele falava também Que a felicidade plena Duradoura Ela não pode ser encontrada Em coisas materiais Ou em prazeres passageiros Mas sim Com uma união Verdadeira Com Deus Pra ele A alma A alma humana Nesse caso Possui um vazio Ou uma falta Que só pode ser Preenchida Por quem Criou essa alma Ou seja Deus Por quem colocou Ali aquele vazio Ele descrevia Esse vazio Como uma inquietação Ou um desassossego Que só pode ser aliviado Quando a pessoa Ela se volta Pro criador E ali Ela experimenta Um relacionamento Íntimo Com esse criador Ele compara Essa falta Esse vazio A fome Que nunca vai ser Saciada completamente Mas que leva A gente A se alimentar Todos os dias Ou seja A felicidade Nesse sentido É como um estado De plenitude E paz interior Alcançado Através De um estado Constante Com Deus Não dá pra parar Como todos os dias Você come Ou seja A busca por prazeres Terrenos E apegos materiais Só vão nos afastar Da verdadeira felicidade Ou seja Vai dar Mais fome ainda Enquanto A entrega Total a Deus E a busca De uma vida Virtuosa São os caminhos Ou o caminho Necessário Para a felicidade Eterna Ou seja É isso que vai dar Saciedade Então Como eu falei A gente Eu estou usando aqui A metáfora da comida Porque é a que ele usa A gente pode até Buscar felicidade Na matéria Mas a gente nunca Vai encontrar Da mesma forma Que se a gente comer Papel Pedra A gente não vai Se saciar com isso Buscando a comida Verdadeira Aquilo que pode Nos saciar Em outras palavras Buscando Deus Que é o único Alimento O único caminho Para ser feliz É dessa forma Que a gente vai Se saciar Mesmo assim A gente só vai Encontrar com ele Depois da morte Então em nossas vidas Eternas É que vamos Encontrar a felicidade Vamos ser unos E plenos com ele Aqui nessa terra Vai ser só Uma saciedade Momentânea Tá bem? Eu tenho também Um vídeo No canal Melhor sobre isso Idade moderna Salto né Agora até um salto Até sobre o Pascal Que começou esse vídeo Vamos falar de Espinosa É uma parada Até bem importante Porque aqui em Espinosa O conceito de felicidade Ele vai ser trabalhado De forma Um pouquinho diferente Tá? Mas Mais próximo ali Do que a gente entende Hoje por alegria Por satisfação Mas vamos lá Para Espinosa A felicidade Ela está Intrinsecamente ligada A realização Da liberdade E ao conhecimento Da natureza das coisas Para ele Apesar dos prazeres Serem importantes A felicidade Verdadeira Genuína Ela não é alcançada Através dos prazeres Que são passageiros Ou das satisfações Que são vindas De desejos materiais Em vez disso Ele argumentava Que a verdadeira felicidade É uma qualidade Duradoura E consistente Que decorre De uma compreensão Adequada Da realidade Como um todo Da própria natureza E o caminho Para isso Seria os afetos Que aumentam A nossa atividade Ou seja A alegria Segundo Espinosa A chave Para a felicidade É o conhecimento E o bom entendimento Das causas Que nos afetam Ele propôs Que quando a gente Entende as leis naturais Que governam o universo E as nossas próprias emoções E ações Que meio que governam a gente A gente pode Se libertar Daquelas paixões Que são negativas E alcançar A paz interior Se conectando Aquilo que é necessário Na vida Na natureza Também Bom Já que a liberdade Para ele É um O componente Um ingrediente Essencial Para a felicidade A gente é mais feliz Quando a gente É mais capaz De agir De acordo Com a nossa Própria natureza Que é liberdade E razão Ao invés De a gente Ser controlado Por influências externas Por nossas emoções Por nossos descontroles Por paixões passageiras Né É melhor ser controlado Pela liberdade E ela só vai ser Alcançada através Do autoconhecimento Do domínio de si Das superações Das limitações Que são impostas Por nossas paixões Por nossas ilusões Por nossas crenças Então O caminho de Spinoza É que ele vê a felicidade Como um estado de união Com a natureza Ou com o universo Como um todo Porque nós somos Manifestações Nós somos modos Dessa substância Que é universal Então ele propõe Que quando Quando a gente reconhece A nossa conexão Intrínseca Com todas as coisas E quando a gente Age em harmonia Com essa interconexão Com as coisas Que é a natureza E que ao mesmo tempo É Deus A gente experimenta Uma sensação profunda De alegria E de contentamento Ó Mas pra ele A liberdade Era algo Esse meio controverso Tá A gente É ser humano A gente é parte Da natureza E a natureza também Na perspectiva de Spinoza É Deus Deus Civil e Natura Mas presta atenção Nós como parte De Deus A gente Não tem uma existência Individual Própria Independente Porque de certa maneira A única individualidade De fato É Deus Ou nesse caso A natureza Que é a mesma coisa Tá Pra Spinoza Deus é Tanto substância Como natureza Então não tem liberdade Completa Porque eu sou meio que Parte de uma outra Substância Que já se manifesta Anterior a mim Então a nossa existência Como indivíduos Independentes É uma ilusão A gente não passa De uma modalidade De emanação Da natureza Que é a única Individualidade Que existe Vocês perceberam Que isso Muda muito O que a gente entende Por liberdade Ninguém é completamente livre Ser livre É agir de acordo Com a causalidade natural E até antes disso Compreender Essa causalidade natural Em outras palavras Pra ficar mais fácil Pra gente entender melhor Ser livre É aceitar A determinação Do funcionamento Que a natureza Deus Impôs pra gente Como uma pequena parte Desse grande indivíduo Então resumindo A felicidade Vem dessa liberdade Determinada De compreender A determinação E também De achar O nosso lugar Em todo o cósmico Quer dizer Contemplar A própria eternidade Que não se trata Da eternidade Como um indivíduo Mas como Uma universalidade Natural e divina Entre a modernidade Separei aqui pra vocês O Goethe Que não é exatamente Um filósofo Tá? Um literato Um poeta Um debatedor Da filosofia Um pensador Muitas coisas O Goethe é E ele também Dialogava com a filosofia Do Spinoza E também Defendia a felicidade Como esse elo Harmônico Entre indivíduo E natureza Outra influência Importante De Goethe Além do Spinoza Era o pensamento Do Aristóteles Que a gente citou Aqui nesse vídeo Então ele também Concordava E levava bastante A sério Aquela máxima Aquele princípio De que a felicidade Não é só a principal Mas a finalidade Final Da vida humana A gente vê isso Refletido Por exemplo Em dois livros Do autor O primeiro deles Os anos de aprendizado De Willianmeister E o outro Que é mais conhecido Que é o Fausto As duas obras Falam sobre temas Complexos e profundos Sobre o indivíduo humano E as suas dificuldades Em meio A sociedade Em meio As ideologias Da modernidade Em meio Seus próprios desejos E a principal dificuldade Da vida deles É Não Encontrar A felicidade O Fausto Por exemplo De Goethe Ele É um personagem Que negocia A sua alma Com o próprio diabo O Mephistófeles Ele quer a felicidade Nem que seja Para vivê-la Por um momento Nem que seja único Ele aceita trocar Isso por muitas coisas Inclusive Sei lá Por exemplo Seus bens Ele chega a pedir Que se esse momento Acontecesse da felicidade Até mesmo A hora podia parar O momento podia parar Porque aquele seria O grande momento E a partir disto Então Fausto vai até Se dispor A viver Todos os sabores E de sabores Que existem na humanidade Todos os prazeres E desprazeres E dores Para ter esse momento De felicidade O pacto Entre ele E esse diabo Acaba se transformando Numa aposta Numa aposta cética Sobre a felicidade Em uma existência Completamente terrena Limitada Finita Porque Todo ser humano Morre Como a gente já viu Aqui nesse vídeo É esse Ou é essa A questão Da felicidade Entre os pensadores Cristãos Como por exemplo Santo Agostinho Não é possível Encontrar felicidade Aqui sem buscar Deus E a gente só vai encontrar Deus depois da morte Quer dizer A morte é uma espécie De Divisor Desse momento Entre ser infeliz E ser feliz Ou seja É a ideia De que a felicidade Nela não é possível Nesse mundo Essa aposta Que o Fausto faz De que o mundo É material e infinito Fausto não quer Uma felicidade Do depois Ele quer provar Uma felicidade Do agora No seu estado De vida atual Na vida Não depois da vida E assim Como ele Se coloca Como cético Em relação A outro mundo Um mundo Transcedente Um céu Que seja Essa aposta Fica bastante acirrada Bom Voltando aqui Para o Goethe Então A noção de felicidade É essa felicidade Que Fausto Ao mesmo tempo Deseja E duvida E na mesma linha De Spinoza A felicidade Para Goethe Também Ela se trata De uma espécie De contemplação Da eternidade Mesmo que uma eternidade Contemplada Na instantaneidade No instantâneo Essa contemplação Que vem de uma harmonia Cósmica Natural Ó Mas aqui é importante Também diferenciar O pensamento de Goethe Do de Spinoza Tá Principalmente em Dois pontos Para a gente não confundir Aqui os dois Primeiro A natureza Para o Goethe É uma força criativa Que está sempre Criando novas formas E segundo A nossa existência Como indivíduos É de fato E não uma mera ilusão E está discordando Aqui do Spinoza Nós somos indivíduos Porque foi a natureza Que fez a gente Assim como indivíduo Então para Goethe A contemplação Da eternidade Possível Através da harmonia Cósmica É a gente Se criar a si mesmo Ou se autocriar Ou seja Se a natureza É criativa Nós seremos Então como elas Como ela Nesse caso Criativos Quando a gente For agir como ela Em outras palavras Então a felicidade Só é alcançada Através do Autodesenvolvimento De nós mesmos Como indivíduos Únicos Da autocriação De nós mesmos Como indivíduos Únicos Última parada Sobre o tema Da felicidade Aqui na modernidade Inclusive vocês perceberam Que a gente deixou Um montão de coisa de fora Um montão de pensador de fora Mas deixa aqui Nos comentários Se você tem Uma preferência Pelo tema da felicidade Em algum autor Tem alguma sugestão De algum autor Que você quer ver Nessa continuidade Aqui né A gente vai falar mais Sobre felicidade Aqui no canal Qual autor Você quer que eu traga Na próxima parte Tá Mas antes de você Escrever Dá uma olhadinha também Já que você tá vendo Aqui embaixo nos comentários Um botão Se chamado Seja membro Importante Se você gosta Do nosso trabalho Confia no nosso trabalho Quer que ele cresça Se expanda Chega a mais pessoas Que mais pessoas Gostem de filosofia Por que não Apoiar a gente Com um pouquinho De valor material Por mês Dá uma olhadinha São cinco faixas De preço aqui Ah não quero me comprometer Também aqui embaixo Tá a nossa chave de piques Tá bom Vamos continuar Agora falando De utilitarismo Como eu falei Nosso último local De visita Desse tema Na modernidade Que é uma corrente Filosófica Ética Desenvolvida No século XIX O utilitarismo É uma teoria Que foi Impulsionada Ali pelos pensadores Jeremy Bentham E John Stuart Mill Nessa teoria Nessa teoria A felicidade É central Porque ela é entendida Como um princípio Ordenador Orientador Balizador Para essa nossa ação Tá Para eles A felicidade é Não só A fundamentação Mas o objetivo Supremo E a medida De valor De uma ação Ou de uma prática Ética Política O que isso quer dizer então? Que a felicidade É uma régua Ela é a medida A regra De todo pensamento De toda a ação Para eles A felicidade É definida como O máximo de bem estar Possível Que é gerado Para o máximo de pessoas Tá E A mínima Carga De sofrimento Também para o máximo De pessoas Isso é felicidade E como eu falei Isso matematicamente Tá Para o maior número de pessoas O maior grau de bem estar E o menor grau de sofrimento E esse conceito aqui É relacionado então Como vocês viram A prazer e dor Ou seja O conceito de felicidade Está associado Ao bem estar Subjetivo das pessoas E também ao grau De satisfação Ou de contentamento Que essas pessoas Experimentam Na vida delas Para que serve política? Para gerar felicidade Para as pessoas Para que eu tenho que agir? Para gerar Ou para pelo menos Não gerar sofrimento Para as pessoas Bom Prestando bastante atenção Os utilitaristas Eles não estão Problematizando aqui O conceito de felicidade Tá Para eles a felicidade É uma coisa Evidente Tá Todo mundo sabe O que é felicidade Todas as pessoas Inclusive Elas Querem experimentar Elas Elas Fazem tudo Para ser felizes Então Fazendo de tudo Para ser infeliz E se a gente Perguntar Para as pessoas Para elas Isso está relacionado Diretamente O que é ser feliz? Ah, quando eu estou Sentindo tal prazer O que é ser infeliz? Quando eu estou Sentindo tal desprazer A ideia A ideia do utilitarismo Então É a busca Da felicidade Como um princípio Fundamental Para orientar Essa nossa Ação Tá E também Não só ação A política social Tá As nossas amizades Os nossos A própria ciência Tem que se manifestar Assim, né A arte também Tudo Tudo na vida É para gerar felicidade Por isso que nesse sentido Matematicamente Saber se tem mais gente Sendo feliz E pouca gente Sendo infeliz Quando eu ajo É mais fácil, né Então Porque é matemática É lógica Bom, né Foi só o começo Da discussão Muita coisa Para dizer Muito assunto Ainda para trazer Aqui para a discussão Nos próximos vídeos Essa é só a primeira parte Como vocês viram E então Aqui eu vou deixar Para vocês Duas sugestões De vídeos Para falar sobre felicidade Um Sobre Aristóteles Não tem como Falar de felicidade Sem ele E aqui Um Sobre Um filósofo Que não está nessa playlist Mas que vai complementar ela Sobre o mesmo tema Muito obrigado Por me acompanhar até aqui E a gente se vê Numa próxima Tchau